Oi galerinha do YouTube, hoje a gente vai gravar vídeo com meu papai, ele tá de chat. Ih, sou eu mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Que bonita. É, a gente vai, 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 a gente vai descer lá. Aonde? Descer. Ih, vamos descer? Ih, ôi Chiquinha. Ih, eu tô subindo lá pra gravar junto com você, eu tô saindo aqui do meu barril, tá certo? Não. Ih. Minha casa. Hã? Minha casa. Tá bom, vou aí, tá bom? Isas. Tá. E agora nós vamos bater na casa da Chiquinha e vamos ver se ela tá lá, isso, isso, isso. Tindô. O que é? É o chave, Chiquinha, abre logo. Pode abrir a porta. Agora sou eu, tá? Ih, você é Chiquinha? Oi Chiquinha, e tudo bem? Agora sou eu, tá? Vai, não, agora canta a música. Que bonita. Não, 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 não. Eu vou, eu vou lá. Você fica aqui. Você fica lá. E eu fico aqui? Tá. E ela vai bater na porta, eu já sei. Quem é? Quem é? Oi Chiquinha. Oi Chiquinha. Nós vamos cantar a música? Então vamos, vem. Que roupinha. Muito louca. Ela é tudo rebeidado. Não vale nenhum centavo. Mas a cara tem o olhar. Eu sou o famoso Chavis. Todos dizem que minha roupa é remendada. Posso tremer as bases com as minhas preparadas. Que bonita. Sua roupa. Que roupinha. Que roupinha muito louca. Ela é tudo emendado. Não vale nenhum centavo.